Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando com Aloe. Hoje vou compartilhar com vocês aqui o desenvolvimento dessa suculenta minha, a aloe, né? Olha como que ela tá. Maravilhosa! Ela parece muito uma babosa, né? A folhinha dela é bem grossa. E tem bastante espinho. Essa é a lindona daqui, ó. Minha suculenta tá vindo flores, gente, olha. Olha. Já tá vindo o sol aqui já. Olha como tá lindona a roseta dela, olha. Olha só. Muito linda. Aqui é meu castelinho de farda. Olha como que tá tão bonito. Rosinha. De acordo com o que vai tomando sol, ela fica bem rosinha. Desculpa o sol aí, pessoal. Já deu sol, já que é rapidinho que dá certo. Essa daqui também tá bem coloridinha, ó. A gaivodes. A gaivode red. Então tá isso aí. Essa outra também tá bem bonitona. Aqui é minha eufóbia. Minha eufóbia. Láctea variagata. Também tá bem bonitona. Aqui é o cactuzinho. É uma milária. Aí é a gila. Tá bem bonita. A gila só desenvolve bem em vaso de barro, pessoal. A gila não gosta muito de vaso de plástico. Se colocar em vaso de plástico, rapidinho ela morre. Mas em vaso de barro não, ela desenvolve bem. Essa tá bem bonita já. E é isso aí. A minha eufóbia aqui também. Cheia de bebezinho. Depois eu faço a nova atualização dos cactos. Tá isso aí, pessoal. Videozinha rápido. Quem gostar do vídeo aí, curte, curte, desce seu like, se inscreve no canal. Pra se ver a notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal e novos inscritos que estão chegando. Eu muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Peço aos amigos aí, por gentileza, quem gostar do vídeo, quiser me ajudar nas horas, assiste o vídeo todo. Já tá me ajudando nas horas, se possível. Se for possível, é claro que se ninguém não gostou, não é obrigado a assistir. Nem dá like, nem nada. Mas se gostou, por favor, tenta me ajudar aí assistindo o vídeo todo. Pra ajudar nas horas. Eu estou perdendo muitas horas, né? Porque com a morte do meu pai, eu perdi 2.500 horas que eu tinha. Então, perdi minhas horas todas. Agora, é difícil, né? Pra perder é bem rápido. Mas pra acumular as horas aí é bem difícil. Quem tem canal aí sabe disso, né? Que é bem difícil adquirir horas na plataforma. Tá, é isso aí. Eu agradeço a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.